Como bom atendimento, eu diria que é fazer com que um funcionário receba e o cliente receba aquilo que a gente gostaria de receber se entrasse em uma loja qualquer. Então é muito simples saber o que é bom atendimento. É só ser atendido por alguém que tem muita diferença de um atendimento para o outro. Não só como pessoa que atende, que atende falando, mostrando o produto, como aquele atendimento na organização da loja, encontrar com o preço, tudo certo, fácil, limpo, também é atendimento. Porque a colocação na mercadoria, tudo, fala sozinha, é um atendimento. Mas, como acabaram de dizer elas aqui também, atender bem é, em primeiro lugar, você tem que estar bem. Se você não está bem, não importa, você está bem. Se tem alguma dor, uma preocupação, um monte de coisa para resolver, você está bem. Você tem certeza que você está bem, está bem mesmo, chega lá, bom dia e vamos embora. E daí, no momento que o funcionário se sente bem, acolhido ali, ele se sente confortável, vê que está tendo atenção e ele passa para o cliente também. Tchau, tchau.